Mas aí eu vou fazer o vídeo comendo nesse tal cereal mesmo, Tony. Onde tu espera, Vitor? Sem festa. Não, eu vou comer, tô com fome e quero jogar também. Toma, filha da puta, quer jogar sozinho ou regaçado do caralho? Sai daqui, mano. Cuidado ali, cuidado ali, doido. Olha ali, olha ali. Passou um bicho correndo aqui, ó. E tá o satanás subindo. Me roubou. Cadê o Diego? Tô logando. Ô, qual que eu sou? Tem como eu saber? Tenho, olhando no espelho. Ih, o cara morreu, velho. Tem um espelho aqui pra você saber. Ô, Vitor, onde cê tá? Não, entrei num lugar aí. Ô, e cê entra sem a gente, mano. Oi, filha da puta! O que eu tô fazendo, mano? O que eu tô fazendo, mano? O que eu tô fazendo, mano? Ah, que estrelha. Caralho, eu sou mó estranho, mano. Cê é um véio careca, mano. Tá com olhando ser vivo aí, velho. Ô, Diego, agora, mano. Ô, que cacete, viado. Eu quero um bicho aqui, mano. Ó, Diego. Lá, Vital, o que cê tá fazendo aí, mano? Ô, o cara me travou. Eu achei um bagulho aqui, mano. Tô procurando, tem que colocar, caralho. Tá, ô. Fala de jeito comigo aí, tio. Quer tomar uma empurrada? Ó, cê tem que pôr nessa alavanca pra arrumar esse elevador, né? É, onde? Que alavanca? O porta aqui. É, mas essa porta não é aquela do outro lado dele agora. É, cadê? Eu deixei isso aí. Cadê? Se passar da minha frente, agora derrubei o bagulho. Cadê? Aqui. Ah, isso aí. Desculpa. Eu acho que eu peguei ele sem querer. Não, roubado. Olha aqui, é meu. Pertence. Por que que o Vital corre, mano? O meu não corre. Eu não corro, não. O teu dá um trotinho. O teu dá um trotinho, olha lá. Ele fica com os bracinhos. Ah, mano. Eita, porra. A porta abriu, a porta abriu. Abreu? Credo, infravermelho. Acho que aquele... Eita. Onde abriu, gente? Cadê vocês? Ali. Tio, você vê uns negócios aqui, mano? Vi. Ué, peguei alguma coisa. Eu peguei também. Você pegou um de três. É. Cadê? O telefone tá tocando. Ô, Diego. Ô, Piazza. Me devolve meu bagulho. Ah, é teu essa bagaça aqui, mano? Tá aqui no chão. Cadê? Aqui, ó. Bagabundo, ladrão. Sala fraca. Deixa atender o telefone, essa porra. Que graça. Que mãe? Se ele é da puta, tá de sacanagem com a minha pessoa, mano. É. Isso é uma vergonha. Os caras ligam pra mim. Não... Não vão falar nada nessa porra, cê caralho. O Piazza roubou meu bagulho. Cadê meu bagulho? Sumiu. Que bagulho. Tava quebrando as caixas pra não é passar, velho. Ô, porque o Vital... Ô, o Diego tá daxando nas paredes. Ai, Diego, cê me travou. O Diego tá usando no clipe? Ah, não. Tá, tá usando no clipe. Agora... Cê tá... Cê tá dentro do meu boneco, velho. Ai. Ah, caralho. Meu boneco tá agarrado, porra. É, eu garrei. Tá vendo? Tá negro aqui, mano. Tá negro. Tá roguinho. Ô, oi aqui, mano. Tem pra cá, tem pra cá. Ó o boneco satanás ali. Ih, tá negão. Sai da frente, Piazza, que eu quero ver. Ah, ele lá, ó. Vou tocar nele, mano. Ai. Tá porra, o bicho tá bravo, mano. Tá agarrado, Piazza. Ah, é o Diego aqui, mano. Sai. Sai, Diego. Eu buguei. Eu não consigo mais andar direito. Tá gravando. Segue nós aqui no turno. Ele não consegue andar porque tá... É abaixado, né? Ô, quem entrou em mim? Hum, boiola. Sai, Diego. Sai, Diego. Ô, ô. Vai. Será que você tá dentro de mim? Sai, Diego. Anda, anda. Anda. Sai, Diego, porra. Piazza. Pessoal, tem aqui. Ah, é daqui do Noivê aí, doido. Não é não. É? É, é. Ó, não sei. Ai, filha da puta. O que aconteceu? Piazza. Piazza roubou meu bagulho, mano. Ah, tem todo esse caminho e a gente não soube o que tinha que fazer. Saiu um bagulho aqui, ó. Aonde? Saiu um bagulho aqui. Ah, eu que abri aqui. Eu que cliquei pra abrir a porta aqui. Moça. Vai aqui, tem uma porta aqui, gente. Vem, 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 vem. Abriu. Tava fechado antes a porta. Ah, tava? Ô, Diego, desgraçado. Meu Deus, tá difícil hoje. Sai. Olha uma melancia. Nossa, alguém morreu aqui, velho. A luz acendeu. Eu não consegui abrir a porta. Que isso, velho? Foi um negócio. Piazza, você tá preso. Tô, não. Ô, alguém me tirou daqui, velho. Pô, foi o amor de Jesus. Ô, quem que era essa caveira? Pela, sei que ela quebrou a porta muito furiosa. Aliás, quem é que não quer bater no piada, né? Tá tocando música. Pô, eu tô preso. Eu vou quebrar isso aí. Presta esse rádio aí, que eu vou arrancar ele da parede. Não, isso já é micro. Isso aí que você disse é tudo burrice. É uma tesoura. Sei lá, mano. É uma televisão, parece. Piazza, posso nem explorar ali o bagulho ali dentro, né? Explorar. Não, eu entrei e saí, mano. Mas não é assim. Você tem que explorar o bagulho. Que explorador é você? Que aventureira é você? Vamo lá, vamo lá. Tem uma pessoa aqui, mano. Mano, você tá sozinho aí. Ai, filha da puta arregaçado dos infernos. Que doido. Aqui, ó. Socorro. Achei o bagulho pra colocar. Ah, alavanca. É, mas você jogou meu bagulho fora, seu arregaçado. E não fui eu não, viado. Aqui, achei. Cadê? Sumiu. Pisei em cima e voou. Achei aqui, ó. Não, não é isso, não. Pega, mano. Não, o Piazza jogou meu bagulho longe, mano. Não fui eu, Vital. Para de falar que fui eu, velho. Foi sim, você pegou da minha mão. Não foi eu. Você pegou da minha mão. Mano, então deve estar por aqui, ó. Vem cá. Pegar na minha rola você não quer, né, safada? Cacurra. Pra que agredir? Achei. Que isso, mano. Achei o... Não, não é isso aí, não, velho. Aí, eu coloquei um. Hã? Precisamos de mais dois. É, eu coloquei um aí, né, velho. Eu coloquei aqui, ô arregaçado do caralho. É, velho. Agora falta um, porque eu já tinha colocado um. Não, falta dois ainda, ô arregaçado. Ai, que essa piazza safada, hein. Querendo roubar meus créditos, essa vadia, cachorra. Vapira, ganha safada, cara. Provavelmente deve ficar nessas salas aqui, nós ainda não abrimos o bagulho, tá ligado? Vou procurar aqui, bonitinho. Porra, cadê o bagulho, mano? Piazza, aposta que pegou e enfiou no cu. Ah, já nem fiz isso, mano. Piazza. Graça, mano. Piazza. Eu vi o telefone falando. Deixa eu colocar o telefone aí. Não tem nada aí, Joli. Um telefone, cadê o telefone? Cadê um telefone? Legal. Atende. Alô? Onde eu coloco isso aqui? Onde eu coloco isso aqui? No... No meu, se possível. Ha! Gayyy! LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL DUM 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 É É, não tem nada aqui nessa porra Coloca uma caixa aqui, coloca essa caixa aqui, essa caixa aqui não, sai É Esse banheiro é muito escuro mano, quem que caga no brito escuro desse mano, cê é louco É mano, vai errar a bosta carai Olha o cara que bonito Nossa, tá sem fã sim, eu tô tentando quebrar a caixa, carai Deixa eu tentar quebrar pra cê Peraí que eu vou exagerar essa paraca agora Eu achei um terno Não, diz que é caixa de papel Que mãe? Mano, não vamos bater na mão de piada Não tem necessidade isso Diego O que que cê fez? Acho que perdemos Só que perdemos Mano, eu acho que o Piazza ficou com alguma coisa vai, que nem é possível Dois mil anos depois Vamo pular nesse buraco aqui vamo Tem água aqui Eita porra Pula aí que tal 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 Não conseguiu estudar lanterna Tem um satanado aqui, tá pegando fogo meu Eu também estou convidado para não poder usar a lanterna Está pegando o fogo, meu bicho Ué, apagou Fiz lá em cima do fogo também, isso aqui é o que? Ué, apaga tudo, às vezes você tem que fazer isso Estou apagando Olha lá Estou ouvindo alguém falando Dad, I'm not saying goodbye Dad, o que você está fazendo? Não, não quero ir embora não No goodbye Eita porra, olha quantas Caralho Eita porra, está caiu Amizade Ai filha da puta Que susto, velho Ah, o cara está correndo Eita porra Usou o que? Como eu subo aí? Consegui Nossa, subiu Me ajuda A subir Quebra aí Que dó do Diego Me ajuda Quebra aqui, quebra aqui, velho Dá para quebrar não, não tenho arma Eita, caiu Agora eu tenho arma Olha, filha da puta Arrombado Vital, por que você não é revoltada Ah, porque o bicho apareceu ali Que quis me matar Rapaz, vai ter um lag Ah, desculpa, não Tenho culpa Ping Eita Apelou Vem para a frente Caralho Eu dei um grito, velho Que você é louco Assustei de verdade E aí? Fechou Eita, fudeu Está lá em cima Está descendo Olha o nenenzinho Vem, filha da puta Vem Não mato o neném Vou bater nele na mãe Ai, filha da puta Eita porra Caralho, subi, subi Cadê vocês? Não sei, está escuro Aqui em cima O que é que está? Fica Está escuro Achei Está abrindo um bagulho aqui Está sendo um alienígena Ali, eu estou vendo o Lucas Acabou Acabou Acabou